Olá, Papi Blue! Olá, Mami Blue! Conversemos sobre elementos dos contratos. Elemento é uma peça essencial. Elemento é aquilo que se for retirado, o todo deixa de ser o todo. É aquilo que se for retirado, o algo perde a sua coerência formal. Como eu costumo dizer, o aparelho de som do carro não é elemento, porque se você retirar, o carro continua sendo o carro, continua se deslocando. Mas se você tirar a caixa de marcha do carro, o carro deixa de ser carro na sua utilidade. Então, ou seja, caixa de marcha é elemento, som do carro não é elemento. Então, quando nós falamos em contrato, existe aquela parte que é inerente ao próprio contrato. Se você retirar, vira outra coisa, mas contrato já não é mais. A isso nós chamamos de elemento. Olha esse desenho aqui. Olha esse desenho. Aqui nós temos duas pessoas conversando. Temos aqui um bagulhinho, temos um papel aqui. Todos os elementos do contrato, já que contrato é negócio jurídico, são os elementos do negócio, apenas com características especiais. Então, todo contrato tem quatro elementos. Olha aqui. Sujeito, objeto, declaração e forma. De novo, elementos do contrato. Sujeito, objeto, declaração e forma. Tira um desses quatro e você já não tem mais contrato. Conversemos sobre cada um. O primeiro elemento do contrato é chamado de sujeito, que no caso de contrato nunca é um, são no mínimo dois. Sujeitos, sujeitos, está vendo aqui? Quando a gente fala em sujeito, subjectum, pessoa. Seja pessoa natural, seja pessoa jurídica. E aqui, eu tenho aqui duas pessoas físicas, duas pessoas naturais. Está vendo aqui? Pode ter mais de duas. Mas tem que ter pessoa. E essa pessoa, por regra, ela tem que ser capaz. É bem verdade. Em algumas exceções, tem contrato que, relativamente capaz, pode contratar. Por exemplo, mandato. No mandato, relativamente capaz, pode atuar como contratante. E detalhe, sem representante. Sem assistente. Ele mesmo. Mas, a regra geral é, para ser contratante, tem que ter capacidade. No mínimo, no mínimo, capacidade dada por alguém, como é o caso do contrato social de empresa, onde pode ter o incapaz ou relativamente capaz, representado ou assistido. Como é o caso do contrato de trabalho, onde, inclusive, pessoa de 14 anos pode trabalhar na condição de aprendiz, mas tem que ser representado. Mas, sempre a capacidade tem que estar presente. A isso, nós chamamos de sujeito. Temos o segundo elemento. Objeto. Aqui, ó. Objeto. Esse objeto aqui, ou vai ser a entrega de uma coisa, ou vai ser um fazer, ou vai ser um não fazer. Sim, igual a obrigação mesmo. Aqui, ó. Ou é um dar, ou é fazer, ou é um não fazer. E esse objeto tem que ser lícito. Sempre. Sempre. Não existe contrato com objeto ilícito. Esse objeto, ele pode ser presente, pode ser futuro, como é o caso da encomenda, por exemplo. Então, pode até não existir objeto no momento da contratação. Pode, desde que ele venha a existir. Mas esse objeto tem que ser lícito. Possível, determinado e determinável. Ou seja, quando a gente fala em possibilidade, está falando em questão física, lei física. E veja, tem que ser determinado, presente ou determinável no futuro. Tem que saber o que se está contratando. Tem que saber o que se está contratando. Então, além de ter um objeto, precisa ter, olha aqui, ó. Necessariamente tem que ter a declaração. A manifestação de vontade. Está vendo aqui? No meu exemplo aqui, a declaração pode ser verbal, pode ser gestual, sinestésica, pode ser escrita. Pode até ser o chamado contrato realidade, onde simplesmente as pessoas começam a agir como contratante e ali já está existindo um contrato. O importante é que tem alguma forma. Por regra, a forma é livre. Só tem forma específica quando a lei determina, por exemplo, locação. Locação, locação pode ser verbal, locação de imóvel pode ser verbal. Então, as pessoas pensam que se não tiver o papel, não tem contrato. Tem, meu irmão. Como nós já aprendemos lá no programa passado, no vídeo passado. Contrato é acordo de vontade com efeito jurídico. Em algum momento eu falei em papel ali? Não. Agora, alguns contratos têm que ter o papel que tem nome técnico. Instrumento. Instrumento. E mais. E a depender do caso, pode ser que seja um instrumento público. Escritura pública, por exemplo. Transação envolvendo imóvel. Imóvel de valor superior a 30 salários mínimos. Está lá no 108. Bom, então já sabemos que tem que ter sujeito. Tem que ter objeto. Tem que ter declaração. Aliás, ainda na declaração, o contrato faz normas. Ele faz norma entre as partes. E a unidade normativa do contrato tem nome. Ela é chamada de cláusula. A palavra cláusus quer dizer muro. Então, o contrato é como se fosse um balai, um cesto, alguma coisa assim. Cheio de cercadinho, que são as obrigações. Essas obrigações, elas são chamadas de cláusulas. Cláusulas. Sim, pode ter cláusula que não tem obrigação, como é o caso, sim, de tão somente enunciar pessoas. Mas o fato é que cláusula significa muro pequeno. Então, está vendo aqui? Então, são as unidades normativas do contrato. Aprende. Cláusula está para o contrato. Assim como o artigo está para a lei. Pegou? Então, tudo isso aqui está aqui, na declaração, que é a manifestação de vontade. E a forma? Já falei, né? A forma, a princípio, é como a vontade é emanada. Como a vontade é expressa. Pode ser de diversas formas. Pode ser, inclusive, silenciosa, né? Na forma tácita. E só tem forma especial se a lei disser. Então, por regra, a forma é livre. Então, esses são os quatro elementos. Sujeito, objeto, declaração e forma. Três observações. Três. Três. Observação número um. Isso que eu acabei de te explicar, olha pra cá. São os elementos gerais. Quer dizer, de todo o contrato. Todo o contrato, os sujeitos são chamados genericamente de contratantes. Acontece que, a depender da peculiaridade de cada contrato, pode ter novos elementos, ou esses elementos terão nomes especiais, terão designações especiais. Por exemplo, compra e venda, comprador e vendedor. Locação, locador e locatário. Por exemplo, comodato, comodante, comodatário. Então, o nome genérico é contratante, mas a depender do contrato tem um nome específico para essas partes aqui. E ainda aqui, em elemento especial, alguns contratos dão nome específico para o seu objeto, como é o caso, por exemplo, do mandato, que diz que tem que ter um instrumento, ainda dá número para esse instrumento aqui, chamado procuração. Então, essas peculiaridades de cada contrato, nós chamamos de elementos especiais. Esses que eu estou te explicando aqui, são os elementos gerais. Como o nome diz, qualquer contrato os tem. Observação número 2. Não confunda. Olha aqui. Elementos do contrato, que é o que você aprendeu comigo, com elementos do instrumento do contrato. Segue o pincel. Aqui, olha. No último vídeo dessa série de contratos, nós vamos aprender sobre interpretação e elaboração de contrato. Quando nós temos um instrumento escrito, existem cláusulas obrigatórias e cláusulas recomendáveis. Todo contrato deve ter, é bom que tenha. A isso nós chamamos de elementos do instrumento do contrato. Não confunde. E terceira e última observação. Aqui, olha. Por dever. Por obrigação de honestidade intelectual, eu tenho que te dizer que isso pode variar de livro para livro. Eu chamei de aquilo que é essencial de elemento. E tudo aquilo que não é essencial, a gente chama de partes do contrato. Partes do contrato. Por exemplo, garantia. Agora, a depender da obra do autor, aquilo que nós chamamos de elemento, ele é um monte de gente que chama de elemento, eles vão chamar de elementos essenciais. Essência, está vendo aqui? E aquilo que não é elemento, eles vão chamar de elementos acidentais ou elementos não essenciais. Então, cuidado com essa palavra elemento. É elemento no sentido de é aquilo que é essencial ou é elemento só no sentido de parte integrante? Depende do contexto do que você está lendo, do que você está conversando, que vai determinar a semântica dessa palavra elemento. Bom, então você aprendeu comigo quais são os elementos do contrato sujeito, objeto, declaração e forma. No próximo vídeo, começaremos a conversar sobre princípios, princípios contratuais. Vamos a eles? É isso.